Corre, Lopes! Corre, 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 corre! Ai, que tempestade é essa, cara? Eu falei pra sair com o guarda-chuva, né? Ai, guarda-chuva. Você acha que o guarda-chuva ia dar conta dessa chuva aqui, cara? Vai dar um tornado daqui a pouco e a gente não tem nem onde ficar. Vamos fazer um abrigo, então? Tem blocos aqui, pelo menos, que a gente tinha separado. Ah, é verdade. Eu já vou pegar o de diamante. Ah, por que você tem que ficar com o diamante, hein? Ah, porque o diamante é melhor, né, cara? E o meu abrigo contra o tornado vai ficar muito mais seguro. Ah, é claro que não. Você quer um desafio, cara? Estamos embaixo de uma tempestade. E você quer ver quem vai construir uma base melhor? É isso mesmo? Eu acho que agora não é hora pra desafio, Lopes. Mas tudo bem. Por que, na verdade, competir com você não dá nem pra chamar de desafio, né? Ah, é, cara. Você vai ver, então. Eu vou fazer uma super base aqui que você não vai ter chance de sobrevivência. Ah, tá bom. Eu já vou começar a minha de diamante. Você sabe que diamante é muito melhor, né? Se eu for, se você, era melhor se apressar aí. A esmeralda é muito mais pesada, eu acho. Quando vem um super vento, um super tornado, um furacão gigante. Ah, os seus diamantes vão sair voando para as nuvens. Essa sua base aqui, Lopes, de esmeralda, não sei não. Ela tá quebrando super fácil com a picareta de diamante. Oh, 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 oh. E a sua base de diamante também, cara? Aqui não pode vir uma picareta de diamante com os blocos. Não, não, não. É porque a picareta de diamante é a melhor. É só por isso. Agora sai pra lá. Olha, os blocos estão minerando a minha picareta. Daqui a pouco o vento vai levar o bloco embora, Lopes. É melhor apressar. É, né? Vai levar... Ai, tá caindo raio aqui, cara. É, eu falei pra vocês aqui, não é brincadeira não. É, eu nunca construí nada na tempestade assim. Eu muito menos. Eu vou fazer aqui uma escada. É, não tem janelas? Como é que a gente vai colocar janelas nessa casa? Ah, não importa. Só constrói aí. Ah, qual foi? A gente ainda teve sorte de ter esses blocos separados. A gente já construiu o quê? Com terra? Aí era mais fácil fazer uma casa debaixo da terra se for pra fazer um lugar fechado, né? Cadê as janelas desse abrigo? Ai, pior que é verdade, mas acelera. Acelera que depois a gente consegue alguma janela. Eu já tô fazendo um castelo e vai ser muito mais seguro. Ih, cara, olha o tamanho dessa sua casa aí. O vento vai levar fácil. Ai, calma, 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 calma que eu ainda vou fazer muito mais coisa. Pode ficar tranquilo, Lopes. Pelo menos aqui dentro o vento já não tá entrando tanto, não tá entrando tanta chuva. Quer dizer, ainda tá porque a casa não tem janela. Cadê as janelas do baú, Davi? Ah, eu não sei. Você que tinha que pegar a janela, eu falei, Lopes, não vai esquecer da janela. Você ficou só pensando nos blocos de esmeralda aí e pronto. Agora a gente não tem nem janela. Ai, eu tava me preparando pra fazer a base melhor, né? Bloco de esmeralda em um furacão é muito mais resistente que bloco de diamante, é óbvio. Ah, isso é o que a gente vai ver. Você sabe que esse furacão, eu vi na notícia que ele é o mais forte que já teve aqui no Minecraft. É o furacão Jagatirica. Achei que você ia falar que era a carreta furacão. O furacão vai vir dançando. Vai vir dançando, mas vai vir dançando nessa sua casa de esmeralda, né? Que não vai conseguir nada. O que vai dançar é os seus blocos daqui a pouco, de tanto que eles vão voar pra cima. Não, não, não. Eles são os mais resistentes, nem vem, Lopes. Você já viu chover diamante, cara? É o que vai acontecer depois que a sua casa estiver no alto. Chover diamante é o seu de qualquer um, mas acho que nessa situação não é uma coisa tão boa, não. A minha base de esmeralda já está concluída praticamente. Davi, é sério, cara. Precisamos de janelas, senão essa tempestade não vai passar nunca do lado de dentro. É, era pro Kiwi conseguir os vidros, né? Falando em Kiwi. Mas ele desapareceu, Lopes. Aí constrói rápido, rápido, rápido. O Kiwi tá aqui, Davi. O quê? Fala, Kiwi. Por que você demorou tanto? Ele tá com os vidros na mão, vai, Kiwi. Dropa os vidros aí pra gente, cara. Manda pra gente, Kiwi. Não, por que não? O quê? Como assim não? Ah, lá vem ele escrevendo, cara. O que foi, Kiwi? Você demorou esse tempo todo na tempestade e não vai trazer os vidros? Vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram. Foi o Lopes, Kiwi. Ele que falou, vamos embora, deixa o Kiwi pra trás. Que mentira! O Davi que tava com medo da tempestade e quis correr. Agora se quiserem vidro vão ter que fazer missão? Kiwi, você tá querendo demais. Culpa sua, cara. Eu falei pra não deixar ele pra trás. Eu não tô nem conseguindo enxergar nada nessa chuva aqui, Kiwi. Você quer fazer missão agora? Ah, não temos tempo pra pensar, Davi. É melhor a gente ir antes que ele desista e ficamos sem vidros. O quê que foi? Três? Por que três? É três vidros? Dois? Não, é uma contagem regressiva. Um. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente faz a missão já. Ah, e parece que essa missão é de verdade, Lopes. É melhor a gente fugir. Eu já dei rasteira em 15 pessoas de uma vez. Eu tô vendo uma banana correndo aqui. O que que essa banana tá fazendo? Ah, ela tá te dando um soco. Ai, eu dei um soco também. A mesma momento. A lava. Cuidado com a lava. Não, não. Nossa. Eu pulei a lava na hora. Ah, dei soco em dois. Derrubei um cara e o aspirador pegou. É só pular a lava, Lopers. É só pular a lava. Não. A lava, Davi. Cuidado. Não. Nossa. Não, não. Foi muito por pouco. Ai, o aspirador me jogou. Tem duas lavas agora. Ai, ai, ai. Corre, Lopers. Corre, que eu fui jogado pra fora. Agora você que vai ter que ganhar essa missão. Ah, não, Davi. Só tem mais um cara. Eu vou tentar... Ai, ele é muito bom. Ele é bom, Davi. Ele é bom. Só desvia. Só desvia que ele vai ser pego agora. Ai, ele foi pego. Ihu. Parece que a gente conseguiu. Ah, cara. E aí, Kiwi? Cadê? Cadê? Cadê o nosso prêmio? Passa os vidros, cara. Vai, vai, vai. Joga os vidros. Fizemos a missão que você queria. Agora sim. Oh, cara. Isso aqui, né? Isso aqui é verde, Kiwi? Isso aqui é ciano, cara. É dos diamantes. Você tá confundindo o Kiwi e eu com o seu diamante? Pega aí, ó. Ai, Kiwi, daí não. Toma daqui, Loper. Não, sai que se bloca azul pra lá, cara. Obrigado, Kiwi. Obrigado. Ô, Kiwi, mas você não quer ajudar a gente, não? E construir aqui também? Ih, tô achando que ele não quer, não, hein? O que foi dessa vez, hein? Não tá nada seguro. O quê? Pelo menos acabou a chuva, Kiwi. O céu tá limpo agora, cara. Calma, era só uma tempestade. Kiwi se escondeu no buraco, Loper. Acho que ele achou que o buraco é mais seguro que a nossa base. É, isso não é bom. Bom, eu vou reforçar aqui, ó. Agora com janela eu quero ver. Ele com certeza vai querer se esconder na minha casa, Davi. Porque a minha casa é nitidamente mais segura que a sua. É, até parece. Você sabe que o Kiwi é louco por diamante também, né? Fora a bananeira. Cara, você sabe que ele sempre fala com os villards, né? Isso significa que ele adora esmeralda pra trocar com os villards. Ah, é verdade. Ele consegue cada item. Mas tudo bem, a minha vai ficar mais bonita. A minha casa aqui de esmeralda, os vidros parecem realmente, literalmente esmeraldas. É um verdinho. Experimenta quebrar esse vidro aí. Ah, você esqueceu que isso aqui é vidro blindado que o Kiwi trouxe pra gente? É, não dá pra quebrar. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, pelo menos eu tenho o removedor de bloco blindado. Nossa, minha base tá muito incrível. Eu acho que você precisa de uma ajudinha, cara. Ah, é... O que você tá fazendo aqui, Loper? Pode sair. Eu vou te ajudar a colocar um pouco de vidro aqui. Você não tá colocando vidro... Ah, não, 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 não. Isso não. Sai daqui. Pode quebrar. Quebra aí, cara. Quebra aí. O vidro não é franco? Quebra aí. Ah, pior que o meu removedor só funciona pros meus blocos. Ah, sua casa ficou bonita com o detalhe verde. Olha ele aqui de baixo. Não, 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 não. Parou, parou. Sai. Eu avisei. Ah, não. Você fechou a minha porta. Agora você não tem porta pra entrar. Você quer negociar a sua porta? Sai daqui. Sai daqui. Ah, mas tudo bem agora. Tá bom, vai. Eu tiro, eu tiro. Ah, não, cara. Tira daqui. Como é que eu vou tirar os vidros de lá, hein? Parece que você tá bugado aí. Eu tô preso. Você me prendeu. Tira esses vidros fedidos daqui, rapaz. Tira lá que eu tiro aqui, então. Aqui, ó. Pronto. Vai. Tirei tudo. Ah, eu não gostei dessa sua cerca elétrica. Eu morri de novo. Ela é muito forte. Isso sim. Ó, ó. Ai, nossa, dá três corações. Essa cerca elétrica é muito forte. Não, exatamente. Eu já vou colocar a minha aqui pra você ficar esperto também. Ô, Kiwi, você não quer voltar não? Eu vou colocar um vidro aqui, ó, desmirado pra te reforçar, cara. Fica tranquilo. Ah, o Kiwi não quer saber da gente, não. O Kiwi é o melhor construtor de todos. Ele faz uma base segura pra ele rapidinho. Quer saber, Davi? Agora eu vou fazer mais uma proteção. Vai ser a proteção e a laser. A laser, López? Você acha que o laser vai ser capaz de bloquear o tornado? E você acha que não vai ser capaz? Ah, então tá bom. Faz aí. Imagina o tanto de monstro que o tornado vai trazer. O laser é pra evitar isso. Ah, é verdade. O tornado vai... Ele vai pegar monstros do mundo inteiro. É, vai puxar os monstros da caverna. Os monstros vão estar pelo mundo. Os Davi. E aí, assim... Davi? Você falou Davi? Ah, tô falando que daí todo monstro que vinha aqui, ó... Ah, você falou da vila, né? Da vila, não. Com certeza. Com certeza. Ah, tá. Entendi. Tá tudo bem. Achei que você tinha falado que era monstro da vida. Eu não entendi. Não, não. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Agora sim que eu já tô com todos os vidros. Essa base tá muito massa. É, massa. Eu acho que você forçou, né, cara? Não tá muito assim. É, esse bem que tá legalzinho. Acho que é uma das bases mais legais que você já fez. Esse estilo aí, estilo pirâmide, ficou legal. Ah, exatamente. Essa daqui eu me esforcei, né? Nossa, esse vidro é tão blindado que não dá nem pra ver direito lá dentro. Ah, é pro tornado não ficar espionando. Ou melhor, você não ficar me espionando, né? Que isso, cara? Eu já blindei, você não vai conseguir entrar, não. Não. Passa aí, cara. Não, 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 não. Volta aqui. Eu já vou aproveitar e fechar aqui em cima. Você tá preso agora. Eu tô preso. Eu tô na minha casa. Eu nunca vou estar preso na minha casa. Não. Ai, ai, ai. Eu tô pronto aqui já. Eu tô bem seguro, viu? E assim... Ah, eu só não tenho armadura pra me proteger. Ah, eu não acredito que você não pegou armadura, Lopes. Por que que minha casa tá cheia de verde aqui? Ih, acho que foi meteoro, hein? Tá louco, cara. Eu não tenho um minuto de paz. A minha base tá muito bonita, Lopes. Olha só pra isso. Tá parecendo uma pirâmide maia mesmo. É, e esse bloco aqui é um bloco secreto maia? Por que que ele tá saindo um fogo? Não fui eu que coloquei, não. É, Lopes. É, Davi. Eu tô escutando um barulho estranho. Olha lá. Olha o que tá vindo lá longe. Lá, cara. Uhul. Ai, ó, meteoro. Corre, 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 corre. Meteoro. Corre pra dentro. De onde é que veio isso? De onde é que veio isso? Ai, eu sei lá. Eu sei lá. Eu vou ficar aqui embaixo, isso sim. Tá caindo aí na sua mesmo? Não, não. Vai pra casa do Lopes. Ah, ele vai cair aqui. Não, 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 não. É, parece que a sua base aguentou, viu? Ai, eu tô vivo, eu tô vivo. Não precisa ficar preocupado. Que preocupado, cara? Eu tava vendo se não quebrou a grama aqui. Ai, que saco. Agora ficou toda desmanchada. A gente precisa fazer alguma coisa contra esses meteoros. Que que foi, Kiwi? Eu posso ajudar. Contra o meteoro? Ah, o Kiwi resolveu aparecer, então. Ah, é, Lopes. Ele quer ajudar a gente. É melhor ir rápido. Olha, um super tornado se formando lá atrás. Uma missão igual a 100 meteoros pra sempre? Ai, tá bom, então. Mas essa é a última, hein? 3, 2, 1 e... Já! Eu não acredito, Lopes. É bom aquele meteoro valer a pena mesmo. Essa fase é a mais difícil. Uma das mais difíceis do Estampogás. Cuidado com o laser, Davi. Agora que é o complicado. Olha o tanto de gente já. Todo mundo já vai cair no laser, hein? Aqui não cai, não. Aqui tá tranquilo. Ah, ah, eu recebi um soco de uma banana. Ó, cara, saia com esse beijinho pra lá. Não, não, não. Aqui não pode brincar. Aqui não podemos brincar. Ai, deu ruim. Deu ruim total. Tá do outro lado, tá do outro lado. Nossa, tio laser. Aqui, Davi, vamos derrubar esse cara e depois é o modo sobreviver. Eu pulei no dash. Ah, eu vi. Pega ele. Aqui deu ruim. Quase que eu caio. Não! Ah, 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 ah. Eu tô aqui. Só tá eu. Aconteceu alguma coisa. Não. Vamos ver se é o Mylopers. Uhul, 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 mais uma missão. Aí, Kiwi, o que você fez então, cara? Cadê? É, é, os meteoros continuam ali ainda. O que foi, cara? Uma placa? Como assim? Proibido cair meteoro? Ai, Kiwi, eu não tô acreditando. Tá de brincadeira que você colocou uma placa dizendo que é proibido cair meteoro. Você acha que o meteoro vai escutar? Você acha que o meteoro vai estar lá no céu e falar, ó, ali tem uma placa. Deixa eu dar ré aqui e voltar. Não é assim que funciona, Kiwi. Ah, achei o Kiwi, não se enganou. O que foi, Kiwi? Quem gostou, comenta tornado. Ah, então comenta um tornado pra você ganhar um coraçãozinho. Porque o Kiwi nos enganou direitinho. Ah, é isso mesmo. Todo mundo comentando tornado. Eu e o Lopers vamos dar uma olhadinha. Ah, e eu sei que todo mundo vai comentar tornado porque a minha casa de diamante tá muito melhor. Porque ele tá vindo. Ah, o quê? Aonde? Tchau? Não, Kiwi. Volta aí, cara. Não. Ah, ele entrou. Ah, ele entrou mesmo, Lopers. E o tornado tá vindo, é melhor a gente se apressar. Pelo menos não tem mais meteoro. O que é isso? Ah, eu já tô aqui dentro de casa. Deu ruim, Davi. E o tornado tá aqui na frente. Ah, e se esconde, Loper. Se esconde. É melhor cada um ficar na sua casa. Ele tá destruindo tudo. Olha isso aqui. Toda a grama aqui em volta foi destruída. Pelo menos a casa tá resistindo. Eu não consigo nem subir escada. Ah, eu tô bem quietinho aqui dentro. Ainda bem que a minha casa tá toda fechada. Eu não sei como tá entrando vento aqui dentro. Ah, porque o tornado é muito forte. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, vai. Ah, eu quebrei só essa janelinha pra ficar olhando a sua casa sendo destruída. Ah, é, cara? Então me aguarda aí. Deixa eu fazer um túnel debaixo da terra. Que ele vai ver qual casa que vai ser destruída. Aqui, acho que aqui eu já tô na casa desse pamonha. Eu acho que eu já tô vendo os blocos de esmeralda saí voando, hein. Nossa, que casa legal, hein. Loper, como que você entrou aqui? É, eu vim pela porta. Tava aberto, ué. Como assim aberto? Ah, eu tenho que fechar. Essa aí, a porta tá aberta, cara. É só sair lá. Não, ela tá fechada. Não tá fechada. Ela tá aberta. Não, 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 não. Loper! Mas você sabia que eu cavia um túnel debaixo da terra, Davi. Ah, e essa não, essa não. E eu vou cavar debaixo da terra até chegar no Kiwi. Oi, Kiwi. Estamos salvos aqui. Loper, joga uma corda. Já tem dias que a bruxa pegou meu amigo Lopers. E depois de procurar muito, eu finalmente achei a casa dela. Loper só me coloca em cilada. Mas o que eu posso fazer, né? Agora eu vou ter que salvar ele. Lopers, consegue me escutar? Fala comigo. Só pode ser nessa casa. Aqui. Esse era mesmo o gato dela. Gato, me fala logo onde é que ela tá. Deixa eu olhar. Ha! Parece que esse caldeirão tem uma coisinha diferente dentro dele. Certeza que é aqui onde a bruxa escondeu o Lopers. Ha! Tá vendo? Até o gato dela tá entregando. Só preciso quebrar esse caldeirão. E agora... Vixe, parece que tá muito alto. Mas o que eu posso fazer? Eu vim até aqui. Lopers! Ha! Onde que eu vim parar? Lopers, você tá aí? Me ajuda, me tira daqui. Ah, e essa bruxa também. Bruxa, solta meu amigo. Não! O que você tá pensando? Você prendeu o Lopers. Eu prendi todo mundo. Ah, você vai soltar ele agora. Eu tô com a espada na mão. Não! Não! Ela tá me dando dano. Corre, corre, corre. Ele nunca vai escapar daqui. O quê? Agora eu também tô presa. Lopers, você tá aqui. Bruxa, pode soltar a gente. Davi, olha lá embaixo. Ela tá criando um mundo tóxico. Ai, bruxa, solta logo. Tira a gente daqui. O único jeito de vocês escaparem daí é fazendo as três missões. Ih, Lopers, três missões. A gente faz tranquilo. Pode mandar, pode mandar. Mara pra nós que a gente mata essas missões igual você. Ah, isso aí. Fica quieto. Tudo bem. O que que tá acontecendo, Lopers? O quê? Lopers, por isso que a gente tá em outro lugar. Eu tô onde é que eu tô onde é que eu tô onde é que eu tô no caldeirão. Eu tô no caldeirão da bruxa. Sai daí, sai daí. Ai, ai. Larga de ser besta. Isso daqui é só uma água. Que susto. As missões. Então são essas missões que a gente vai ter que fazer. Mas pera lá, bruxa. Você promete que se a gente fizer, a gente vai ser liberado? É claro. O quê? Ai, Lopers, eu acho que a gente não tem muita escolha. Vamos fazer essas missões logo, vai. Vai, então vamos. Parece que agora a bruxa transformou a gente em esqueleto, Lopers. Viramos o esqueleto. O quê? Tem um monte de gente me voltando aqui. Não, não, não. Nossa, eu fui pra longe. Ai, a fase da tinta. Eu já... Ah, tem um monte de gente me empurrando. Rápido que a gente precisa classificar. Eu já vou pelo cantinho aqui. Vai, 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 vai. Já fiz uma burla. Joguei uma casca de banana. Ah, eu tô chegando. Toma, dei um soquinho no cara. Ai, me dei mal. Fui dar soquinho. Consegui fazer uma burla incrível. Ai, o pincel tá passando em mim. Tá viajando. Eu tô ficando pra trás. O que que tá acontecendo? Acho que a bruxa deve ter lançado algum feitiço. Eu caí na poça tóxica aqui. Não. Cuidado. Eu vou passar rasteno em todo mundo. Derrubei mais de cinco. Pula pra lá. Consegui. Eu vou jogar essa banana aqui. Tem gente chegando, hein, Davi. É bom você correr, hein, cara. Ai, eu tô tentando. Toma. Não, eu errei o soquinho dele. Ah, eu acertei. Boa. É isso aí, palhaço. Conseguimos, Lopers. Na partida do Hot Wheels, só oito pessoas podem vencer. Exatamente. Vai ficando cada vez mais difícil. Uhul. Fui empurrado aqui. Mas essa parte é boa. Sem empurrar, tá ali. Corre, corre, corre. Vai. Uhul. Bem na hora. Vamos, Lopers. Vamos, vamos, vamos. Esse caiu, cara. O que que aconteceu? Eu já tô indo, hein. Vem, Davi. Vem, só não tem ninguém atrás de você. Tem só a casca de banana que você deixou. Ah, a casca de banana é permitida. Corrida. Lopers ainda viajando na direção. Tcharam. Vem, Davi. Vamos chegar juntos. Ah, eu consegui bater nos dois coisas. Cheguei em outro lugar. Peguei. Ah, eu rodei aqui. Ah, eu tô chegando, Lopers. Tcharam a boca do crocodilo. Uhul. Tcharam. Tô quase. Ah, ele abriu a boca. E vai, vai, vai. Uhul. Classificados. É, Davi, você tá bom, hein, cara. É, a gente tá bom. Afinal, a gente não tem saída. A gente tem que ganhar, senão vamos ficar presos pra sempre. Os esqueletos venceram. Ah, é isso aí. E agora temos mais uma fase. Vai ser a fase no espaço. Essa fase é fácil. Tem gravidade. Tem um super pulo. Vamos pular, vai. Ah, eu já errei. Não, não. Davi, só ganha um. Lembra disso. Ai, 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 ai. Ele me mandou pro alto. Corre, corre. Vai, 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 vai. Pra lá. Agora vem pra cá. Não, não, não. Nossa, eu vi ele te jogando. Não. De novo não. Tá de brincadeira. Rupert. Corre. Nossa, Davi. Essa aí é com você, hein. Porque eu já era aqui. Eu caí na bordinha. Só tem uma pessoa aqui na minha frente. Tem que derrubar ela. Ah, e o problema é que ela parece ser muito boa. Não acredito. Os asteroides estão vindo. Corre, 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 corre. Uhul. Vai, vai, vai. Ai, volta pra cá. Fazer de tudo. Nossa, tem um cara lá na frente. Ele tá muito rápido. Ai, eu tô alcançando, eu tô alcançando. Vai, 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 vai. Uhul. Pula pra cá. Agora aqui. Lopers, eu tô indo. Uhul. Vai, vai, vai. Uhul. Conseguimos. Uhul. Uhul. Boa. É, Lopers, parece que a gente voltou. Você não é mais esqueleto. Uhul. Essa bruxa é muito forte. Ela consegue até transformar a gente nas missões. E agora? O que a gente faz? Ah, e agora a gente vai ter que fazer a segunda missão. Tem mais duas. E eu lá vou saber o que vai acontecer nessa terceira aqui, Lopers. Eu vou escapar daqui. Eu vou escapar. Eu vou escapar. Ah, para... Para de ser besta, rapaz. Você ia ser teleportado. Não dá pra quebrar. Mas é lógico que você está falando com a bruxa. Você acha que tudo isso aconteceu à toa? Vamos logo para a segunda. Vai. 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 Essa não, Lopers. Parece que a bruxa me colocou com roupa de banho. Ah, temos que acabar com ela. Davi, eu estou sem roupa. Agora que eu vi. O que sem roupa? Como assim, Lopers? Que vergonha. Que vergonha mesmo. Ah, é tudo culpa dessa bruxa. Você está um peladão correndo. O que aconteceu? Eu não faço ideia. Ai, 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 ai. Toma. Nem vem chegar perto de mim. Você está sem roupa. Você não chega perto de mim também, hein? Ah, toma. Ah, é? Então, Lopes. Me espera, Lopes. Me espera que você vai ver. Vou ver o quê, hein? Vou ver o quê? Vai ver a minha vitória. Uh, eu fiquei bem na beiradinha. Toma. Ah, ele caiu bem na hora. Ah, eu vou jogar uma banana ali, ó. Eu acho que... Ah, lá, a banana, lá, a banana subindo. Eu vou jogar, eu vou jogar. Ai, joguei na... Joguei na lava tóxica. Mas ela vai subir. Ó, acertei quase. Ó, acertei. Vamos, Lopes. A gente não pode perder tempo. Ah, eu só queria jogar uma banana ali. Agora foi, agora foi. Será que ela vai subir ou será que ela vai cair? Ela fica ali. Toma. Tem soquinho doente. É que as pessoas estão chegando. Ainda bem que essa fase aqui é tranquila, Lopes. A gente tem que ficar entre os oito para classificar. Tcharam. É bom, então, a gente correr. Ah, eu falei tranquilo, mas eu já estou em último aqui. Não, 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 não. Eu já estou em primeiro. Não, nossa. Não, eu estou em último mesmo. Tcharam, taram. Uhul, Davi. Vai, Davi, acelera, acelera. Eu passei. Você ficou em primeiro? Eu estou em primeiro aqui. Nossa, eu estou em último. Eu vou ter que correr, porque nessas são só oito. Eu vou ter que fazer... Ah, eu caí sozinho. Eu não acredito que eu fiz isso. Ainda bem que ainda estou em primeiro. Vai, 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 vai. Nossa, eu pulei e o martelo me acertou. Vai, eu estou quase chegando aí. Vai, eu vou derrubar, galera. Vem rápido, vem rápido. Isso, isso, derruba todo mundo. Toma, já foi dois, já foi dois. Ah, tem que ir pelo outro lado. Vai, eu vou derrubar mais um. Toma. Você tem que vir muito rápido agora, Davi. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Uhul, derrubei todo mundo aqui. Ah, sorte que eu estava de segurança ali, hein. É, muito obrigado, Loper. Agora a gente tem que completar essa missão. Ah, essa fase é muito difícil. Tem somente um ganhador, então a gente não pode vacilar. Vamos, Loper, estamos na frente. Vai, vem, vem, vem. Aproveita esteiro aqui para ir rápido. Uhul, isso, essa daqui tem que ir bem no jeito. Vamos, vamos, vamos. Agora para cá está mais rápido. Vem para esse, agora para esse, já pula direto. Uhul, uhul. O que é que foi isso? Aproveita, rápido. Vai, essa é a hora. Rápido, rápido. É isso aí, Loper. Toma. Não, não, não. Pode ir, cara, pode ir. Eu ia te dar a rasteira, mas consegui ganhar. Loper, Loper, Loper. Ufa. Ainda bem que você está de roupa. Eu achei que eu tenho que ficar pelado o resto da vida. Você só ganhou porque eu deixei, cara. Foi injusto. Vocês nunca vão conseguir escapar daí. Lógico que a gente vai. A gente já ganhou as duas. A última vai ser fácil. Fica quieta aí, nariguda. Quer saber rugona aí? Vamos para a próxima missão, Davi? Vocês acham mesmo que vão ganhar? Eu quero ver vocês como galinha. Que galinha? Lopers, eu acho que a gente vai virar galinha. Ai, o que está acontecendo? Vamos. O que está acontecendo? Por que saiu esse som da minha boca? Ai, ai, ai. Essa não, Lopers. A gente é galinha aqui também. Ah, não. Ela se transformou, é. Vamos ter que jogar como galinha, né? Não vai ter jeito. Então vamos, vamos. Eu não quero ser galinha. Essa não, Lopers. Parece que a gente virou galinha. Não, eu não quero ser uma galinha. Ai, ai, ai. Eu acho que agora... Tanta coisa boa para ser. É tanta coisa boa, verdade. Mas, Lopers, a gente vai ter que coletar essas moedas aqui. Senão a gente vai ser galinha para sempre. Vamos ser desclassificados se a gente não coletar essas moedas. Ah, exatamente. A gente está coletando moedas para ela. Mas vai, vai, vai. Quantas moedas você já tem? Eu não quero ser desclassificada. Eu já estou em primeiro no nível de 20 de moedas. Uh, agora eu gostei. Eu já estou vindo aqui no pirata. Porque aqui tem bastante moedas. Eu também. Oh, você sai daqui, hein? Ah, você ali. Eu vou te pegar. Você é uma galinha branca. Você é um frango, na verdade, não é uma galinha. Eu sou uma galinha, frango não. Ah, a bomba me explodiu. Pega todas as moedas. Ha, eu usei minhas asas de galinha e estou pegando moeda aqui em cima sozinho. O quê? Olha para cima. O que está em cima? Uh, quem diz que galinha não voa? Ih, eu caí. Como é que você foi parar aí? Eu peguei a rampa. Ai, a bomba me explodiu, mas pelo menos eu estou em primeiro. Nossa, eu estou em sexto. Eu acho que essa galinha não deu muita sorte. Tome esse soquinho aí para ficar esperto. Então, vem. Parece que classificamos. Ui, um monte de gente caindo e as galinhas estão ali. Ah, essa bruxa me paga. Tem até outra galinha ali também. Certeza que também deve ter pego ele. Agora, Lopers, parece que o frango vai se dar mal, porque tem bastante coisa aqui para cortar a gente. É a fase das armadilhas do deserto. Eu nunca joguei essa fase antes. Uh, é, é, é. Espero que galinha saiba a nadar. Lembrando que é só oito qualificado, tá bom? Ah, é melhor eu correr, então vai, vai, vai. Eu estou em primeirinho, estou em primeirinho. Em primeiro? Ah, não. Um monte de gente passando aqui já. Um monte de gente está viajando, né? Dá soquinho neles, dá soquinho neles. Eu já estou aqui em primeiro e vou pegar. Passei a rasteira. Eu vejo o tubarão. Esse super soco aqui é perigoso. Nossa, quase que eu voei no super soco. Olha eu atrás de você, ó. Ah, fiquei preso. Corre, corre, corre. Corre, loupeira, bananeira. Ah, vou ter que me esconder aqui. Cuidado, cuidado. Eu vou jogar uma casca de banana aqui. Você está maluco, tá? Passei a perna na galinha. Não, não, não. A bola me pegou. Não acredito que você fez isso. Você me paga. Vou jogar uma casca de banana ali, ó. Olha esse rei vindo aqui, ó. Ih, a bola pegou ele. Vai, vai, vai. Ah, não, ele passou. Você vai ficar para trás, hein? Ah, está vindo muita gente. 2x0 para as galinhas. Agora é só um que vai vencer. E eu vou ser essa galinha que vai vencer, está vendo? Lopers, não tem problema. Qualquer galinha pode ganhar e tudo já fica melhor. A gente só não pode perder. Joga só casca de banana. Você quase me acertou com a casca. Não, não, mas eu não estava acertando você. Davi, eu pulei na água sem querer. Ah, essa não. Então quer dizer que agora eu vou ter... Não! Ai, Loper. Você também foi explodido. Lopers, a gente ainda está galinha. Ai, estamos galinha. Mas espera. Olha o tamanho desse pulo. Eu falei que vocês não iriam ganhar. Vou ser galinhas para sempre. Ai, Lopers, a gente está preso para sempre. Espera lá. Parece que... Parece que não, Davi. Voa, 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 voa. Eu acho que dá para a gente fugir. Voa, 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 voa. Voa, voa, voa. Voa, 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 voa. Dá bolinho. Não, não. Gato, gato. Morro de medo de gato. Corre, corre. Galinha. Ai, foge do gato. Foge do gato. Vai, vai, vai. Fuge, Lopers. Foge. Não, Lopers. A gente fugiu, mas agora a gente vai ser galinha para sempre. Mas eu já sei. Eu acho que se todo mundo escrever galinha nos comentários, a gente volta ao normal. Por favor, escreve galinha. O villager ficou bravo porque eu peguei um pouco da plantação dele. Então ele decidiu se mudar e proteger toda a plantação. Fazendo uma base segura com várias camadas de proteções e também armadilhas. Será que eu vou conseguir passar por todas? Comenta villager nos comentários para conseguir me ajudar. Ai, ai. Aquele villager achou que eu não fosse descobrir aonde ele mora, né? Pelo vício da viajando é um bom detetive. E ele ainda fez uma barreira de árvore. Até parece que isso... Ah, epa. Tá parecendo que não tem só árvore aqui, não. Olha só o tamanho disso. Ele colocou essa cerca e tem até câmera. É muito grande. Ai, 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 ai. Ah, não pode ser. Eu achei que era cerca normal, mas ele colocou até cerca elétrica. Pelo vício, esse villager não gostou mesmo que eu meti na plantação dele. Mas até que valeu a pena. Essa batatinha vai ser uma delícia depois. As câmeras estão até mexendo. Será que ele está me vigiando? Fala, villager. Ai, ai, ai. Eu não acredito que você encontrou a minha casa. Mas tudo bem. Até porque ela é a casa mais protegida do mundo. Eu não preciso me preocupar com você. Ih, esse villager não sabe de nada. Mal ele sabe que eu vou passar fácil, fácil. E eu já estou do lado da casa dele. Se bem que parece que tem um monte de coisa para a gente passar ainda. E eu é que não vou ficar deixando esse villager me vigiar. E agora, villager? Eu estou com todas as suas câmeras. Ai, ai. Eu levei esse choque de novo, mas foi por uma boa causa. Foi só para pegar esse bloco aqui agora. Eu passei a cerca dele. Esse villager não sabe de nada. E ainda tem uma aguinha para eu me refrescar. Ai, ai. O que é isso? Ai, sai, 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 sai. Eu não acredito. Esse villager colocou uma água falsa. Não pode ser, não pode ser. Eu acho que ele realmente não gostou que eu meti nas coisas dele. Olha o tanto de proteção que ele fez. Mas está tudo bem. Eu só preciso achar o meio de passar daqui. Na verdade, é só eu pegar essa picareta aqui. Eu não acredito que ele tem tanta proteção que eu não consigo quebrar nada aqui. Olha isso. E muito menos a cerca. E como eu não tenho nenhum bloco, parece que eu estou preso aqui dentro. Eu não consigo nem pegar madeira lá fora. Ai, essa não. Esse villager. Mas espera lá, porque tem que ter alguma forma dele entrar. Porque ele não ia conseguir passar nessa água. Ah, eu acho que eu estou vendo. Pelo visto, tem um alvo ali. Eu só preciso pegar o meu arco e... Vai. Quase, quase, quase. Eu só preciso acertar no alvo. Vamos, Davi. Ai, foi perto também. Consegui, consegui. É, é, é. Foi quase na primeira tentativa, né? Foi só um pouquinho a mais. Agora é só atravessar essa ponte. Corre, 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 corre. Mas o que? Esse villager colocou mais câmera. Você está vendo, né, villager? Eu estou chegando aí. Ih, rapaz. Você teve a sorte, mas agora você vai ver só. Ativar botão 1. Que sorte o quê? Eu vou até quebrar aqui para você não ficar xeretando. Eu só não entendi por que ele falou ativar botão... Ah, o quê? Não, 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 não. Sai para lá, sai para lá, sai para lá. Eu não acredito. Nossa, está cheio de zumbi. E eu ainda estou sem armadura. Você quer saber? Sai para lá, chulé, sai para lá. Eu já estou chegando, villager. Você vai ver só. Esses zumbis não vão me impedir, não. Parece que você nunca vai superar os meus zumbis. Ah, esse villager. Você vai ver só. Eu vou acabar com todos eles. E agora, zumbi? O que você está pensando, hein? Esses pequenininhos que são os mais difíceis. Vem, vem. Está viajando e vai acabar com todo mundo. E até zumbi na galinha, villager. Eu não acredito que você está trabalhando até com galinha. Sai, chulé. Sai, chulé. Ainda bem que eu tenho a plantação. Vou comer toda a cenoura do villager. Uhul. Coração, coração. Mais cenoura, mais cenoura. Ah, eu tinha esquecido. Eu tenho até a flecha aqui. Eles não precisam nem chegar perto de mim. Meio coração, mas o desafio foi cumprido. É, seu villager. Melhor você ficar de olho aberto aí. Porque eu estou chegando. O quê? Não, 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 não. Você nunca vai passar pelo meu campo minado. O quê? Campo minado? Ai, 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 ai. O que você está aprontando, villager? Está com o TNT embaixo ainda. Qualquer passo que eu dê. Ai, ai, é tchau, tchau da viajana. E a TNT ainda explode no void. Talvez se eu tentar correr mais rápido. Vai, vai, vai. Está dando nada. Ai, não está dando nada. Ai, também dá para saltar. É, é, é. Parece que saltar não vai dar muito certo com essa teia aqui. Mas bem que me deu uma ideia, hein. Como eu fiquei preso na teia, eu não relei no bloco. Então talvez se eu quebrar um pouquinho. Vai até mais lá. Ixi, agora ainda está longe. Eu posso correr e saltar aqui. Ai, agora eu quebro. Ai, eu não sei. Quebro essa. Vai e salta. Isso, eu fiquei preso na outra. Ai, quebro essa. Não, ai, ai, ai. Quer saber? Eu vou tentar liberar todo o caminho de teia. Mas eu não posso acabar com esses blocos. Eu vou liberar o outro caminho. Eu vou vir aqui e pular. Na verdade, não foi assim que eu imaginei, não. Agora que eu já destruí mais. Eu vou tentar correr. Vai, isso. Agora quebra a teia do lado. Mais, 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 mais. Ai, está difícil. Mas agora está com menos teia. Então talvez se eu fizer isso. Se eu prendi aqui, prendi aqui. Libera essa. Agora eu tenho que prender na outra. Não, 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 não. Eu não acredito. Não vai ser isso daqui. E vai me fazer desistir. Não vai. Eu só preciso correr. Está muito rápido. Mas agora, se eu vier pulando, talvez eu tenha mais chance. Vai, 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 vai. Só preciso cair e pular de novo. Isso, 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 isso. Só preciso então quebrar essa daqui. E vai, corre. Ai, deu certo, deu certo. Se eu tivesse ficado um pouco mais nesse bloco aqui, eu acho que já era. Ó, quase. Ha, ha. Parece que você anda tendo sorte, né? Que sorte o quê, seu villager? Eu já estou pertinho da sua casa aí, ó. Não vai ser essa lava que vai me frear, não. Eu já estou vendo as plantações e estou cheio de fome. Ha, 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 ha. Boa sorte para você. Ih, villager, não preciso de sorte, não. Já vou ter que quebrar essa câmera aqui para você não ficar me vendo. Porque é só a câmera mesmo que eu consigo quebrar aqui. Ele está achando que eu vou ficar sem olhar ele. Tá bom. Eu ainda tenho mais uma surpresinha. Ativar botão 2. Mas espera lá, o que é isso? Nossa, tem mais aqui. Corre, corre, corre. Eu nunca vi um golem vestido de polícia. O que está acontecendo? Eu não acredito que o villager contratou todos eles. Ai, se eles forem fortes igual o golem, eu estou elascado. Uh, já foi metade da minha vida. Ai, essa não, Davi, essa não. Agora eu vou ter que acabar com todos. O problema é que eu não tenho nem armadura. Ah, um já foi. Aí, agora, e quem que é o policial? É, parece que eles são até um pouquinho mais fracos. Não, eu não queria, eu não falei nada, eu não falei nada. Sai, sai, sai. Ai, me cercaram. Ai, então vem, então vem. Não vem não, não vem não, não vem não. Fica aí. Parece que eu estou cercado e não tem para onde fugir. Dá a volta na árvore e vai. Ai, aqui também não dá. Colocar todo mundo nesse canto. Isso. Vem, vem, vem. Ah, agora eu renasci aqui. Eu vou pegar eles de costas. E agora, seu golem? Vai, vai, vai. Eu não posso deixar ele me acertar. E pelo visto tem só mais esse. Ai, ai. Parece que o village não está com nada. Eu estou derrotando esses seguranças particulares. Parece que eles não são muito bons, não. Hum, então você está achando que meus seguranças são fáceis, né? Ha, ha, ha. Ativar botão 3. É, vem para cá, golem. Uh, uh, é melhor acabar com ele logo. E não ele que vai acabar comigo. Ha, aquele villager vai e é ver só. Ah, ah. O que que foi isso? Ha, ha. Acabou comigo. Nossa, está parecendo um golem gigante. Ah, ah, ah. É, é, está complicado, viu? Gente do céu, olha para isso. Ha, ha, ha. É, é, vai. Cai aí, cai aí. Sai, 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 sai. Não, não. Uh, 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 não dá. Ele me joga muito alto, muito alto. E eu estou renascendo ali do lado. Nossa, ele não deixa nem eu pensar direito. Mas agora eu vou acabar com ele. Toma, toma. Ai, parece que eu não estou fazendo nem cócega. Sai daqui, golem. Ai, 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 ai. Ai, que saco. Mas se bem que quando ele ficou preso aqui na teia, me deu uma ideia. Porque eu quero ver ele fugir do void. Só preciso subir naquela árvore. Só que para isso eu vou precisar de um bloco. Eu tenho esse bloco de ferro aqui. Ah, verdade, que eu peguei da câmera. Corre, corre, corre. Pega mais esse bloco aqui. Não, não. Ah, não. O bloco foi parar em cima da árvore. Aí está ali em cima. Pega, pega. Eu não estou alcançando. Uh, a folha eu consigo quebrar. Ha, parece que agora eu tenho dois blocos. Golem. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Nossa, ele é muito rápido. Não dá. Se eu pelo menos caísse vivo em cima da árvore. Mais. Sobe aqui. Quebra essa folha. Sobe aqui. Ha, ha. Agora eu quero ver. Vem para cá, golem. Vem para cá. Parece que ele se prendeu sozinho. Isso, cai, 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 cai. Vai, vai. Eu vou empurrar ele. Eu vou empurrar ele. Uh, uh, uh. Parece que alguém ficou preso. Olha ele me olhando. É, cara. O que você está pensando, hein? Agora eu te peguei. Nossa, eu estou dando um monte de golpe e ele ainda não morre. Ai, com certeza eu ia ficar três anos para acabar com ele. O único problema é que ele está demorando muito para descer. Vai, cara. Desce logo. Três dias depois. Ha, tchauzinho, golem. Ah, o quê? Ha, ha. Não, não, não. Eu fui também. Ha, ha. E eu não precisei nem usar o meu bloco. Eu vou até pegar ele de volta aqui. Porque, pelo visto, esse bloco da câmera é o único que eu consigo quebrar aqui. Esse daqui eu não faço nem cócega. Mas agora a gente vai ter que passar por essa lava. Ai, vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Não, 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 não. Ai, ha, ha. Não deu. Ela leva muito dano. Talvez se eu pular mais rápido. Isso, isso. Eu já estou aqui do lado. Uh. Eu acho que até daria se essa cerca não desse choque. Ha, ha, não. O quê? Eu não acredito que você se livrou do meu golem. Mas agora eu quero ver você passar pela lava. Ixi, pelo visto, faltou quebrar essa câmera aqui. Você está aflitinho, né, seu vila? Espera aí que eu já vou te surpreender. Deixa eu quebrar aqui antes porque esses blocos estão começando a ficar legais. Agora que eu já tenho três, eu consigo colocar um aqui. Ai, 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 uuuh, não, não, assopra, 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 assopra. Para, para de queimar. Ai, come cenoura, come cenoura. Uh, essa foi por pouco. Isso, como eu ia dizendo, mas esse outro aqui. Agora eu pulo. Ah, eu não estou acreditando. Eu só posso ser burro mesmo. Eu esqueci que essa cerca, ela é elétrica. Ah, mas tudo bem. Se esse villager entra aqui, deve ter alguma coisa, deve ter alguma entrada secreta. Só pode ser. Deixa eu já pegar esse bloco de volta. É, é, parece que caiu na lava. Ah, aqui, aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Essa lava está muito diferente, ó. Toda ela está paradinha. E somente essa está com movimento. Ah, será que aqui é a entrada secreta do villager? Só tem um jeito de saber. O problema é que esse jeito vai ser muito doloroso. Ai, vai. Uh, ai, eu acertei. Eu acertei. Então estou sendo é curado. Parece que essa lava aqui é falsa. Mas rápido, eu não tenho tempo a perder. Eu preciso entrar. Parece que tem um caminho secreto. O único problema é que esse alçalpão não deixa. Acho que eu tenho que fechar ele. Isso. Ah, estou dentro. E aí, seu villager? Pelo visto, a sua proteção de lava não deu muito certo. Tchau, tchau para você. Ah, parece então que você se livrou do meu caminho de lava. Mas agora chegou a hora do botão 4. O quê? Tem mais botão? Ai, villager. Quantos botões você tem aí? Eu já estou de saco cheio. Eu tenho quantos precisar. Ah, você vai ver só. Eu vou te pegar, villager. Parece que eu só tenho que subir essa escada. O único problema é que ela está fechada. Será que esse é o alçalpão? Uh, ele abre. Ele abre. Parece que eu estou do lado de dentro. Uh, 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 uh. Ha, ha, ha. Mas agora eu quero ver você se livrar dos meus novos seguranças. Epa, parece que já tinha um aí perseguindo aqui embaixo. Ai, esse eu traguei em cima. Sai para lá, bombadão. Que coisa, vocês não tem mais o que fazer. Vocês não tem que ir para a academia, sei lá, tomar whey. Ou fazer qualquer coisa. Por que tem que vir atrás de mim, cara? Sai para lá. Ah, eu não acredito. Ainda bem que eu nasci aqui. Ai, você já está em cima de mim. Ai, já sei, já sei. Esse telhado, acho que eu consigo subir nele. Ai, atacar. Ai, essa não. Eles também sobem, eles também sobem. Sai, cara. Sai, você é muito forte. Você está vendo que eu sou fraquinho? Olha o meu tamanho perto do seu. Não dá para a gente brigar, não. Ah, é? Então vem. Vem que eu vou dar a flechada em todo mundo agora. Eu quero nem saber, hein? Ai, parece que essa flecha não faz nem cócega nele. Não vai ser agora que eu vou desistir. Eu vou atacar. O quê? A flecha bateu nele e voltou. Parece que já foram todos. Ai, essa não. Tem um dentro da casa. Ah, vem para cá, vem. Você não viu que eu acabei com todos os seus amigos? Não é de nada. É, parece que eu estou errado. Mas agora você vai ver só. Irru. Ai, o villager ainda está lá dentro. Vem para cá, villager. Ha, ha, ha. Você acha mesmo que acabou? Ativar botão 5. O quê? Ai, não pode ser. Quem que aquele villager está pensando que é? Esses lasers aqui. Ai, certeza que é de mentira igual o outro. Não, não. Uh, uh. Está queimando. Está queimando. Está queimando. É, pelo visto é de verdade sim. Mas se ele é de verdade, essa picareta aqui será que... Ih, ele quebra. Então é só quebrar esses do lado aqui também. Ha, pronto. Agora não tem perigo. E aí, villager, o que você vai fazer agora? É, parece que agora eu fiquei sem saída mesmo. Então, pode ficar com tudo. Quer saber? Eu não quero mais nada. O quê? Pode ficar com tudo? Depois de tudo isso, você vai dar tudo para mim? É, isso mesmo. Pode pegar aí. Eu não quero mais saber de você, não. Ai, mas isso aí está meio estranho. Mas tudo bem. Eu não quero nem saber. Ih, esqueci do laser. Corre, corre, corre. Uh, ufa. Então agora eu tenho tudo para mim. Pega, 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 pega. Ele acha mesmo que eu vou dar tudo para ele. Ha, ha. Eu vou é me mandar daqui. Ha, eu nem acredito que eu consegui ganhar daquele villager. Agora eu tenho tudo só para mim. É, mas espera lá. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não! Ha, ha, ha. Parece que o Davi se deu mal. Ha, ha. Então eu quero ver todo mundo aí comentando. Villager. Comenta o Villager nos comentários que eu vou olhar de todo mundo, hein? Ha, ha, ha. É, mais uma partida que eu ganhei. É, Lopers e Aninha, cadê vocês? O quê? Você já venceu. Como assim? Acabei de entrar. Agora eu quero ver vocês me superarem, hein? Vocês sabem. E daqui a pouco o chão vai virar lava. Sai de cima, cara. Esse é o meu mapa, tá tudo colorido aqui. Não, isso é injusto. Galera, eu não tô entendendo isso aqui. Não, não, não. Vem pra cá, Lopers. É uma parede descalada. Vem, vem. Ah, eu tô descendo. Uhul. Subi várias de uma vez. Esse era o mais difícil, eu já morri. Ah, tô no topo do telhado. Pera aí que eu vou te alcançar, cara. É bom você vir logo antes que a lava te pegue. Ah, pera, pera. Não, 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 não. Você acha que a lava vai pegar ele? Ah, eu caí. Só tá eu, o rei da lava aqui em cima. Oi, Davi. Ah, essa não. Só porque a gente começou a gravar, o Lopers ganhou. Não valeu, não valeu. Ai, qual que é a sensação, cara, de não ser de lava? Ah, mas tá bom. Aninha, agora a gente tem que ganhar dele, hein? Agora vai. É complô? É uma dupla contra mim? Ah, você tá escutando? Achei que não escutava daí, não? Ah, é, vocês vão ver. Vocês vão acabar perdendo mais ainda. Só tá eu e o Gugu aqui, ó. Agora eu vou ganhar, hein? Quero nem... Ih, vai tá muito difícil aqui, hein? Gente, esse mapa eu nunca joguei. Eu também não. Vai, cala. Sai daí, cara. Eu caí. Ai, tem gente na minha frente. É muita gente, tá tudo travado. Tô subindo, tô subindo. É só ir com calma, é só ir com calma. Ai, meu travou, vou morrer. Corre, galera, corre, galera. Não, não, eu caí na lava. Não, você pisou em cima de mim. Alô, não acredito. Eu fiquei com pouca vida. Eu consegui subir aqui. Escalar as grades. Ai, ai, olha quem tá aqui. Ai, parece que eu subo. É muita gente, é muita gente nesse mapa. Ó, ó, ó quem tá aqui, ó. Sozinho de novo. Pessoal, como que é pela segunda vez a sensação de me ver aqui no topo da lá? É, é? A lava vai te pegar, cara. Fica tranquilo que sua hora vai chegar. Isso aí é sorte precipiante. Ai, eu pulei na hora. Eu ia morrer. O Davi caiu que ele tava segurando em mim. Ele que caiu. Ó, galera. Eu sei que tá todo mundo vendo o Lopers ganhar. Mas eu tenho certeza que vocês acham que ele tá tendo sorte de iniciante. Então eu quero todo mundo aí nos comentários digitando sorte. Pro Lopers ver que ele é sortudo mesmo. Vai, sorte, sorte, sorte. E que quem vai ganhar, na verdade, é a Aninha. Ih, vai nada. Mas esse vídeo tem que ter muito like. Porque todo mundo tava pedindo vídeo com a Aninha. Então é obrigatório todo mundo deixar muito like nesse vídeo. Uh, é verdade, galera. A Aninha tá de volta, hein. Aninha tá de volta. Aninha tá de volta. Eu entrei na sala errada aqui. Acho que eu vou ter que dar toda a volta. Onde vocês estão? A gente tá dando a volta. Onde que vai? Ai, que sala maluca é essa? Eu vou subir no corribão igual o carinha aqui. Eu vou subir nesse abajur aqui, ó. Ah, o abajur, o abajur. Ó, ó, sai daqui. Aqui tem um, aqui tem um. Vou correr aí, Lopers. Tô indo, Lopers. Eu tô aqui no abajur. Só tem espaço pra um aqui, Aninha. Sai, 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 sai. Lopers, deixa eu subir, Lopers. A Lava chegou, a Lava chegou. Corre, Aninha. Sobe na janela primeiro, Aninha. Sobe na janela. Eu consigo, Lopers. Não! Me porraram. Não! Tô vendo. Ah, o Lopers conseguiu subir de novo. Ah, mas essa Lava não vai durar muito tempo. Acabou. Uh, nossa, Lopers. Ah, foi por pouco. Eu tinha certeza que o Lopers ia ficar. Você ficou um tempão pulando na Lava. É que eu sou de Lava, né, cara? Então eu tenho resistência. Ah, tá bom. Verdade. Sua perna tá toda de Lava. Até no Roblox, Lopers. É, porque eu sou de Lava, ué. Não tem culpa. Agora vamos ver, então. Ah, esse é alto, hein? Esse é muito alto. Nossa, é uma coisa de... É uma antena de telefone de Wi-Fi. Sobe, 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 sobe. Ai, senhor, mas todo mundo subir junto vai derrubar a Lopers. Ah, eu tô... Não, sai pra lá. Não, tô quase me derrubando. Fora a sua moto de subir, maluco, subindo. Sai daqui, Lopers. Você vai me derrubar, Lopers. Ai, eu nem tô escalando. Lopers, você vai me derrubar, Lopers. Sai, sai, sai. Aí. Esse pessoal não tem educação. Fica tudo empurrando. Subi aqui, hein. Não, eu vou ser empurrada. Não. Uh, uh, tô aqui em cima. Ah, alguém... Alguém abriu paraquedas aqui, hein. Não, não. Eu tô aqui de boa. Gente, eu tô meio de trabalho. Vou ficar paradinho aqui. Pronto. O Davi não vai conseguir subir, não. Não. Nossa, não tem espaço pra tanta gente. Cuidado, Lopers. Eu tô bem aqui em cima. Tô bem aqui em cima. É muita gente. Ih, uh. Ninguém se mexe, hein. Eu sou a mais alta. Não se mexe, amigo, de baixo. Quase cair. Vai, vai, vai. Ih, uh. Ha, ha. Parece que os três ficaram dessa vez, hein. Como se sente a primeira vez aqui, Aninha? Ai. Acabei de capotar aqui. Aninha, fica parada, Aninha, fica parada. Pode sair andando agora, vai. Ah, pronto. Parece que agora a gente tá numa fábrica. Qual o lugar mais alto? Fábrica, fábrica. O que que vai fazer nessa fábrica aqui? Não dá pra subir. Vai, que daqui a pouco a lava vai aparecer. Onde que sobe aqui? Eu também não sei. É do outro lado. Corre, 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 corre. Não, eu vou morrer. A lava vai. Não, eu vou morrer. Sai. Não. Vai, Ana, vai. Subi, subi. Eu vou tentar ir andando até aí. Tô indo, tô indo. Vai, vai, vai. Onde que eu morro aqui? Não. Não, eu não vou morrer. Não, mas aqui também não tem onde. Só se pular lá na árvore. Não, acho que lá na árvore é muito arriscado. Ela tá muito longe. Só sobe aqui em cima, só pra ficar. Cuidado, cuidado de ser derrubado. Sai pra lá, cara. Eu acho que a lava vai subir muito, porque ele tá dizendo... Eu acho que esse cara quer me empurrar. Eu acho que ele quer mesmo. Eu virei lava. É, López, eu acho que essa sua teoria aí, que você é todo de lava, não deu muito certo, né, Ana? Não deu mesmo, não, hein? Ai, tá quase. Não deixa vir. Pula, Davi, pula, Davi, pula, Davi. Ha, tá viajando e a Aninha Góes ganharam dessa vez. Mas o mapa agora tá quase empatado o placar. Vamos lá. Será que o mais alto é essa torre aqui? Tô na frente, hein? Eu vou te aguçar, Ana. E a Aninha tá em primeira. É o guindaste, gente. Ela só tá do lado errado. Ah, vocês não viram isso antes, né? Ai, eu tô no topo do guindaste. Eu tô no topo do guindaste. Tchauzinho pra vocês. Gente, eu fiquei na lava. Não, e agora o que eu faço? A Aninha só tá eu e você nessa partida. Eu não consigo me mexer. Se eu me mexer, será que a lava vai chegar aí pro lado? Não consigo. Eu não consigo. Vai, tem que tentar, tem que tentar. Ah, eu consegui. E agora? A mesma coisa pro outro lado. E eu fico aqui só observando os dois. A lava vai te pegar. Não vai, não, não vai, não, não vai, não. É óbvio que vai. Não pegou. Não acredito. Só a gente sobreviveu. A Aninha conseguiu. Eu já já tô aí, ó. Fica tranquilo. Só sei que agora eu tenho um paraquedas. Yuppi. Esse paraquedas você tá precisando, né, Ana? Ai, tem um labirinto gigante aqui. Me sigam, me sigam. Ai, eu também. Por aqui tem caminhos, por aqui tem caminhos. Eu não sei se eu tô indo certo. É pra cá, pra cá. Vai, 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 vai. Eu subi a torre, hein? Eu subi aqui. A torre, a torre. Eu falei que ela ia subir. Nossa, eu fui bem na hora. Subiu, subiu, eu tô aqui também. Oi, Aninha. Ai, Lávio, eu vou pegar a moedinha ali. Eu acho que aqui é o limite, hein? Foi por pouco essa. Não, não. Eu não acredito nisso. Davi, caiu lá mesmo. Gente, aconteceu um imprevisto aqui. A minha internet caiu, eu tô voltando. Pera aí. O Davi é o mais noob de todos, Aninha. Eu não acredito. Eu fui tentar pular pra pegar a moeda. O jogo tava ganho já. Ah, eu vou pegar a moeda, Lopers. Ah, não. Eu me joguei na lofa. Tá vendo só? O quê? Então só sobrou a Aninha, é isso? A Aninha é vencedora. A Aninha tá humilhando a gente. É, Lopers. Deu ruim dessa vez, hein? A Aninha tá humilhando a gente. É boa. Ela tem um dia de vitória. A gente deixa, a gente deixa. Eu tô vendo uns perdedores ali em cima, ó. Oi, Lopers. Oi, Davi. Eu falei que a internet do Davi caiu bem na hora, né? Aham. Mais uma vez aqui, hein? Vai, vai, vai. Volcamente. Sai daqui, cara. Ah, não. Mas esse é tranquilo. Nem precisa de pressa. É, não precisa de pressa. É se os caras não ficarem caindo em cima. Acabou de cair o cara, só porque eu falei. Tem que subir retinho. Se chega torto lá em cima, a gente não consegue subir no topo. Subir aqui, hein? Eita, pô, onde eu tô? O que é isso, meu? Como é que você fez isso? E agora? Eu tô aqui na torre. Ah, eu tô em cima do palo aqui, meu Deus do cara. Gente, vocês não acreditam onde eu tô. Eu tô aqui embaixo, ó. Nossa, você vai morrer antes. Aninha, escala, escala, escala. Não dá. Nossa, Aninha, tá muito bom. Vai, vai, vai. Pro lado, pro lado, pro lado. Vai, vai, vai. Não! Que isso, Aninha? Adeus, aduço. Ai, tá caindo na torre. Consegui, consegui, não acredito. Ô, Loppers, o que você tá fazendo com essa bunda na minha cara, rapaz? Cara, eu vou soltar um peijinho quente aqui, igual a Lop. Não, não, não. Ah, que nojo. Ihu! Ah, tudo bem. Os três ganharam dessa vez. Ai, agora é parkour, não. Agora eu quero... Esse é o mapa da Ana, Loppers. Vamos ver se ela vai ser... Ih, já caí, já caí. É o mapa da Aninha. Ai, eu não tô conseguindo subir. Tem um milhão de gente aqui. Não, eu caí em tudo. Não pode encostar no branco. Coi, coi. Vai, Davi, vai, Davi. Não encosta no branco. Não. Não! O cara me derrubou. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que o cara me derrubou. Não, eu caí em tudo. Não! Ah, esse cara me derrubou. Gente, aconteceu uma coisinha aqui também. Acho que deu bug no jogo. O Davi só tá desculpindo. Dessa vez, ninguém fez ponta no placar. Mas eu quero ver quem é que vai ganhar a próxima. O que vocês estão tentando? O Loppers fica tentando pular na cabeça de todo mundo. Vai, Loppers, pula. Você vai ver, cara. Eu vou ganhar essa. Ah, vai ganhar. O mapa tá quase empatado, hein? A gente tem uma água. Eu vou vencer nessa rodada. Ai, tem água aqui. Tem água aqui. Nossa, não dá pra subir. Como é que sobe nessa água aqui? Eu acho que tem que ser nesse daí. Isso, tem um parkour. Temos que escalar a montanha. Olha quem tá em primeiro. Lopera bananera. Cuidado, cara. Nossa, eu fui pro lado errado. Ih, Aninha. Não, não, o cara me empurrou. Não, 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 não. Vocês caíram já? Vai, Aninha, vai, Aninha. A Aninha tá parecendo uma pulga. Tá parecendo uma pulga. Não! Tá difícil subir. Tá difícil subir. Não, vamos morrer, gente. Socorro. A vida tá baixando, vai. Não, não, morri. Eu estou aqui em cima da montanha. Lopera, eu duvido você pisar na lava. Só pra ver o que acontece, assim. Ai, a lava tá aqui. Não, não, não. Mais uma vez. Eu acho que não deu pra gente. Chegamos no trampolim. Eu não queria falar nada, Ana. Só porque eu sou ruim de parkour. Usa o asa delta. Dá pra pular vários de uma vez só. Eu não sei nem pular de asa delta. Não! Ihu! Já tá aqui no último. Não, não. O que que aconteceu? Meu trampolim não pulou. Não, eu sou muito ruim. Vai, Aninha. Vai, Davi. Não vai, eu morri. Ah, não. Vocês viraram picadinho de novo. Eu sou muito ruim de parkour. Meu trampolim não pulou. Eu não sei o que aconteceu. Davi morreu. Eu vi daqui. Pessoal, eu não sei se vocês já viram essa cena, mas eu tô aqui de novo. Pela última vez, tá, Lopes? Eu só queria deixar claro isso. Ihu! Qual será o próximo, hein? Vai chegar... Nossa, esse... Gente, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui do lado, aqui do lado, ó. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, ó. Amarelo. Corre. Vem, vem, vem. Rápido, rápido. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês. O quê? Quem ganhar essa, ganha todas, hein? Acelera, acelera, acelera. Você ficou do lado errado, Aninha. Você ficou do lado errado. Corre, Aninha. Quem ganhar essa, vai ser o ganhador. Ah, tá lá do outro lado. Corre logo. Corre, não vou conseguir. A lava vai subir. A lava tá subindo muito. A lava tá subindo muito. As pessoas subindo a escada, tudo do lado errado. Eu quero todo mundo comentando quem vocês acham que vai ser o ganhador dessa última. Não, não, não. Vai, Aninha. Quase. Não deu tempo. Eu tava muito longe. Davi, pula na lava ali. Eu não sei se você tá vendo, mas eu também tô aqui, tá, Lopers? Ai. Eu acho que não teve o ganhador, hein? Eu acho que quem tá assistindo vai comentar quem venceu. O Davi, comenta todo mundo aí. Davi, a Jano venceu. Pera bananeira. Todo mundo, ri, pianinha. Tudo ocorria bem. Até que os Vindicators conseguiram capturar o rei da principal vila do Minecraft. Depois de uma super mutação, os Vindicators dobraram de poder. Poder suficiente pra derrotar o mais forte dos villagers. O villager bombado. Ô, galera. O que que tá acontecendo aqui? Por que que esses carinha de olho verde entraram no castelo do rei? Ah, tá tudo muito estranho. Tá me cheirando. Ih, alá. Não vai dizer que te pegaram de novo, Valdisclay. Ah, pois é. Me pegaram e pegaram a minha família também. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude. Ah, esses caras aqui devem ser bons mesmos. Que o Valdisclay não é fraco não, hein? É melhor você ir embora. Ih, cara. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Eu só quero liberar a família villager. Pra você conseguir liberar essa família aí, você vai ter que fazer uns desafios, viu? Uns desafios que nós, Vindicators, não conseguimos fazer. Ah, que coincidência. Logo eu. O mestre dos desafios. Pode mandar, cara. O que que eu tenho que fazer? Ah, tirando o fato de abrir isso daqui. Corre, galera. Então tudo bem. Se você vai ficar de gracinha, você vai ficar preso aí. Não, não, ô, 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 Verdinho. Eu tava brincando, cara. Libera aí. Ó, eu peguei até uma tocha pra você. Então vai logo fazer o desafio. Tá bom, cara. Vai com calma. Vou até fechar pra você aqui, ó. Facilitar seu trabalho, viu? Vamos ver o que que esses desafios... Eita. Esses caras tá com o mesmo olhar sinistro que vocês. Olha só. E ainda não tem nada escrito. É, só esses números. Seis desafios. Ai. Pelo bom e velho Waldis Clay. Vamos lá. Vai. Que? Ah, que que é isso? Ah, eu não acredito que eles me transformaram em Vindicator. E o pior de tudo é que o plano deles vai dar certo. Eles se uniram todos os villagers daqui. Dizendo que iam dar a esmeralda de graça. O único problema é que os Vindicators agora tem o poder da esmeralda. E eles têm acesso a muitas armas que podem causar muito mal pros villagers. Só que o pior de tudo é que eu vou ter que fazer isso pra eles. Sintam muito, villagers. Eu tenho que salvar o rei de vocês. Cuidado. E eles ainda conseguiram modificar o Iron Golem. Que agora é totalmente do mal. Olha só. Ele tá atacando todos os villagers. E esse é o novo plano deles. Encher todas as aldeias com o novo Iron Golem. Cuidado, gente. É melhor vocês correrem. E o pior de tudo é que somente com o rei salvo tudo pode voltar a ter paz normal. E agora que quase todos os villagers já eram. Chegou a hora de transformar toda a vila em esmeralda. O sonho dos villagers. Mas que infelizmente eles não estavam vivos pra se realizar. Tudo de esmeralda. Todas as casas. Toda a vila. O sonho dos vindicators. Trabalho feito. Deu certo. Esse vindicator já se transformou em villager. O único problema é que eu não acredito que eu tive que fazer tudo aquilo lá com os villagers. Você é um fraco mesmo. Força, meu amigo. Eu só posso contar com você aqui. Depois eu me resolvo com eles. Ah, vocês vão ver. Eu vou fazer todas essas missões. E depois o Valdis Clay vai acabar com a raça de vocês. Porque pra mim tá complicado, né? Eu não tenho nada. Mas vamos lá. Agora, missão número 2. Vai. O que que é isso? Ainda viajando agora. Parece... Já tô indo pro lado do... Já tô indo pro lado errado. Corre, corre, corre. Parece que a minha missão... É, é, é. O que que tá acontecendo, gente? Ninguém mais tem respeito pelo mágico. Parece que a minha missão aqui é ganhar de todo mundo no StumbleGuys. É, mas pelo visto vocês estão vendo que isso não tá acontecendo nem de longe. A não ser que eu passe pra cá. Uh, tá dando certo. Continua, continua. E aqui também. Agora, pule. Uhul. Parece que eu sou mesmo o mágico. Eu falo e acontece. É, é, é. É isso que deu. Parar de falar. Uhul. Consegui. Ha. Agora é só seguir lá na frente. E eu vou ser quase um dos primeiros. Isso sim. Uhul. E acabei ainda sendo o segundo. É, galinha. Parece que só você e eu conseguimos classificar pra essa fase. É, uma pena. Sabe por quê? Porque eu tenho... Eu ia falar que tenho minha super rasteira. Mas nem consegui acertar ela. Agora eu tenho que dar um pulo. Outro. Uma rasteirinha. Só pra você ficar esperto. Cuidado, hein. Cuidado. Cuidado que dá... Eita, já tá vindo mais laser. Eu tenho que prestar atenção aqui no meu jogo. É, é, é. O que que foi isso, cara? Você não aguentou, né? Não aguentou a pressão do Davi Ajana. Ha, ha. Uhul. Ainda bem que aquela galinha deixou eu ganhar fácil. Olha só. A segunda missão já tá completa. Se eu fosse vocês, guardas, eu ficaria com medo agora. Ha, ha, ha. Já que você conseguiu acabar com os villagers, agora eu quero ver se você vai conseguir salvar ele. Ha, salvar? É lógico que eu vou salvar. Você vai ver só. Aí, já que essa missão vai ser boa, eu vou entrar logo. Vai. Onde que eu tô? Ah, que frio. Por que que ninguém disse pra eu trazer um casaco? Mas pera, Davi, eu preciso concentrar, porque eu tenho uma missão. Pelo visto, a minha missão tem a ver com esse globo aqui em cima. Mas parece que só tem um monstro da neve dentro dele. É, eu acho que isso não vai ser problema. Ô, Golem, ô, Golem. Fala, garoto. Então, eu tenho que ver aquele monstro das neves lá, mas eu acho que vocês dão conta dele, né? Eu acho que você não tá sabendo de nada. A cada 10 segundos, um novo monstro aparece. E a sua função aqui é reproduzir todos os Golems. O quê? Reproduzir Golem? A cada 10 segundos aparece mais um monstro? Exatamente. É só você dar mais uma olhadinha. O quê? Agora já são quatro ali em cima. Golem, 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 Golem. Tá bom, eu tenho que reproduzir vocês, né? Tá. Então, eu vou fazer um exército de Golem mesmo pra acabar com todos eles. Então, vai logo. Quanto mais o tempo passa, mais monstros aparecem. Ai, os monstros estão mesmo aparecendo. Ai, eu preciso ir rápido. Senão, daqui a pouco, a barreira vai romper. Ainda bem que eu tenho comigo o bloco de comando. Com essa coisinha linda aqui, eu vou conseguir fazer muitos Golems da neve. E, além disso, eu tenho essa espada super envolcada da neve. Deixa eu ver o que ela faz. Nossa! Ela atira a neve e caiu um raio de tempestade. Faz até fogo. Alguém apaga esse fogo aí! Mas, então, tá bom. Chegou a hora de fazer uns comandos e construir o meu exército de Golem das neves. Eu só preciso colocar esse bloco aqui. Agora, com o bloco aqui, eu só preciso colocar um comando. Summon pra ele aparecer. Epo e Golem das neves. Agora é só colocar essa alavanca aqui. Agora eu preciso ser rápido. Olha o tanto de monstro que já tem ali. Logo, logo, esse bloco de gelo vai se romper. Então, vamos, Golem. Por favor, apareça. Tá dando certo. Eu tô achando que exagerem um pouquinho. Eu não tô conseguindo nem me movimentar de tanto Golem que apareceu aqui. Mas eu acho que logo, logo, o globo vai se romper. E é melhor os Golems estarem prontos. Foi! O bloco se rompeu! Nossa! Tá rolando a maior briga! Vai, Golem! Vai, Golem! Acaba com ele! Vocês estão em muitos! Vai, 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 vai! Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima. Isso! E vou soltar um raio lá no meio! Haha! Pelo visto, mais uma vez, graças ao da Viajana, os villagers estão salvos. E, no caso, foi esse da Viajana aí, né? Porque eu não fiz quase nada. Os Golems que fizeram tudo. Haha! Agora sim! Temos metade, villagers! É, e metade essa coisinha feia aqui. Coisinha feia! É! O que? Não, não. Eu não falei nada, não. Aqueles caras bonitos lá de cima. Fica tranquilo. Haha! Inclusive... Olha quem tá ali no corredor. Ha! E aí, gente? Eu já tô quase liberando vocês, hein? É, pode todo mundo ficar tranquilo. Mas o que tá acontecendo com essa cela aqui? Vocês nunca ouviram de limpeza, não? Tá tudo cheio de teia. Eu já falei pra esses porcos. Ninguém vem limpar essa cela aqui. Isso é um absurdo. Vocês estão escutando aí, né, galera? Ó, tem que fazer uma manutenção de limpeza aqui, ó. Vou até fechar pra vocês, porque vocês já estão com essa cara de bravo. Eu não vou falar mais nada. Somente uma coisa. Peppa Pig! Pegue ele! Como assim, Peppa Pig? Ah, o que que é isso? O que que é isso? Aí, sai daqui, cara. Você tá louco? Me deixa ir, pois vai rápido. O chão é lava. Ah, e eu não tô nem um pouco afim de me fritar aqui. Vamos, galera. Corre que o clima aqui vai esquentar um bocado. É o quê? A gente tem que escalar essa pirâmide? É sério isso? Então acelera. O problema é que aqui é muito fininho. É só isso daqui? Ah, tá muito fácil. Pera lá, tem um cara lá do outro lado também. Como que ele foi pra lá? Ah, eu só espero que ele não seja o ganhador, porque eu acho que esse ponto aqui é mais alto que aquele. Ah, onde será que a lava vai chegar primeiro, hein? Ih, amigo, eu acho que não deu muito certo pra você. Porque, ah, eita, nós dois. Ah, todo mundo ganhou. Ha, ha, ha. Ih, ah, ainda bem que esse chão aqui não tem lava. Onde já se viu? Eu não sou o Wopper pra ficar andando na lava. Mas agora já temos quatro villagers completos. E só faltam esses dois feiões aqui. Ah, o quê? Ah, eu já tinha me esquecido de você. Ih, 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 pega ele, Peppa Pig. Sai, sai. Ah, eu não acredito. Vocês vão ver só. Parece que tem mais um aqui. Sai pra lá, chulé. O que você pensa que é? Eu vou salvar todo... Ah, tem mais um. Tem mais um. Corre, corre. Aí tem um baú aqui. O que que tem? Ah, tem armadura de ferro. Ah, agora é só colocar aqui. Vem pra cá, Peppa Pig. Vem pra cá que eu vou te mostrar quem que é o porquinho assado daqui. Ha, ha, ha. Pera lá, eu tô achando que isso aqui não vai dar certo. Eu vou pegar e correr pra missão. Corre, 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 corre. Agora, a número 5. Vai. Pera lá. Mas parece que eu tô no mundo do Valdisclay. Todo mundo é bombado aqui. Será que eu vou ter que salvar esses villagers? E aí, bombadões? Pera lá. Parece que o da Viajeiro tá fortão também. Ha, ha, ha. Finalmente eu ganhei os músculos que eu sempre quis. Tem até essas anilhas aqui, ó. Que os villagers fazem academia. Academia que você tá precisando, né? Ih, cara, vai com calma aí. Que na verdade eu vim aqui é pra salvar vocês. Então pode ficar todo mundo tranquilinho aí e me respeitar. Ha, ha. Olha pra isso. Até a minha bundinha tá musculosa. Ha, ha, ha. E eu acho também que por tá mais musculoso, eu devo tá bem mais forte. Então pode vir, mutantes. Tá viajando, bombadão? Tá pronto pra acabar com todo mundo. Ah lá, o franguinho tá se achando, hein? Essa não. Parece que já começou. Vem pra cá, esqueleto. O que você tá pensando? Nossa, eles são muito fortes. Vai, 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 vai. Vem pra cá. Isso, um já foi. Agora só falta 50. O que esses creepers tão querendo, cara? Vai pra lá. Toma, esqueleto. Essa não. Ainda tem um monte. Me ajuda aí, villagers. Vai, cara. É só atacar ele também. Toma, esqueleto. Ha, ha, ha. O que você tá pensando? Você só tem osso. Ha, ha. Eu tô cheio de músculo. Só esse zumbi mutante que me joga pro alto. Ai, sai. Me ajuda, villagers. Eu já pedi cinco vezes, cara. Vocês vão ficar só olhando. Impressão minha ou parece que eles tão se atacando também? Eu acho que o zumbi não gosta muito do esqueleto. Isso, mais um zumbi pra conta. Ha, eu vi até ele pegando o esqueleto. Sai pra lá, esqueleto. Não. Ah, eu acabei de ver o villager morrer. Ah, ele tá me ajudando mesmo. Eu achei que os villagers não iam me ajudar. Mas agora vocês vão ver só zumbis. Ha, ha. Isso mesmo, cara. Vem no soco. Vem no soco. Ha, ha, ha. E depois de muita guerra, os villagers conseguiram acabar com os mutantes. Ha, parece que essa missão foi moleza. Ha, ha. E dá uma olhadinha pra mim. Parece que eu fiquei forte aqui também. Então era você, né? Peppa Pig. Que estavam vindo atrás de mim. Eu quero ver você. Então você continua forte. Então vem no soco. Ha, um soquinho. E aí, a Peppa Pig já era. Olha aqui, seu guarda. Pega até esse ourinho pra você, ó. Eu não quero nada de vocês, não. Eu quero o Valdis Clay de volta. É isso aí, Davi e a Jano. Agora você é do time dos bombados. Gostei de ver. Ha, o pior é que é verdade. Agora eu tô todo fortão. Ih, olha lá. Ele tá fortão mesmo. Ah, mas pena que seus amigos ainda estão presos. Ha, ha, ha. Ha, eles podem estar presos. Mas é só eu fazer essa missão aqui que vai estar todo mundo de volta. Ha, ha. Isso se você conseguir capturar todo o mel pra gente. Abelhinha. Pera lá. Abelhinha? O que você tá falando, cara? Mel, abelha? Sai fora. Eu vou fazer a missão. Vamos. Tá viajando na área e... Ai, eu não acredito. Eu virei mesmo uma abelha. E além de ser uma abelha, dá uma olhadinha o que tem aqui na minha frente. Tá parecendo a maior colmeia de abelha do mundo. Tem até uma abelha gigante ali no meio. Que com certeza deve ser a rainha. Que azar, que azar, que azar. Como que eu vou conseguir chegar lá pra completar minha missão? Acho que pelo visto eu vou ter que pegar algumas escadas e subir até ali em cima. Mas olha o tamanho. Eu já tô na maior árvore daqui. E eu ainda tô baixo comparado ao nível da abelha. Mas fazer o quê, né? Vamos fazer logo essas escadas. Dois machados e só nove escadas. Pelo visto eu vou precisar de muito mais. Agora sim. A hotbar cheia de escada. Finalmente eu cheguei. Agora é só botar as minhas escadinhas e... E falar oi lá pras minhas amigas, né? Ou melhor... Será que eu faço assim? Mas tudo bem. Vamos começar a subir. Ai, que emoção. Eu tô aqui. E a abelhona tá ali já. No final das contas sobrou um monte de escada. Acho que eu não sou muito bom de cálculo. Agora eu só preciso quebrar aqui no cantinho. Sem ela me ver. Ai, abelhinha. Ai, fingi que não tá fazendo nada. Eu sou uma de vocês. Não esquece. Olha o comeuzinho aqui na mão. Nossa, parece que tu tem mais abelha ainda aqui dentro. Eu não posso relar em nenhuma. Davi, você tá disfarçado. Isso, entra devagar. Olha o tanto, olha o tanto. Ai, devem estar todas trabalhando pra fazer mel. Eu tenho que vir aqui no baú. Haha, e pegar todos os meus pra mim. Isso aí, eu vou até tirar essas escadas. Porque eu preciso de todas. Inclusive, tem até esse arco aqui. Ele diz que é o arco ferrão de abelha. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu acertar alguma abelhinha aqui, eu tô elasca... Ah, o quê? Ai, eu acertei uma sem querer. Ai, essa não. Elas tão vindo pra cima de mim. Socorro, socorro. Ai, é muita abelha. É muita abelha. Eu não tô nem acreditando. É abelha demais. Sai abelhinha, sai abelhinha, sai abelhinha. Eu sou igual vocês. Eu juro que eu sou igual vocês. Olha, a gente é da mesma cor. Não, não. Sai abelha, sai abelha, sai abelha, sai... É, é, pera lá. Não tem abelha aqui. Uh, o Skleir, você tá livre. Ha, ha, ha. É isso mesmo da Viajando. Eu já resolvi tudo por aqui, meu amigo. Ai, que maravilha. Eu tô vendo. Parece que todos aqueles golems do mal foram embora. E agora, os villagers já podem ter paz novamente. Graças a você, meu amigo. Que acabou com todos eles. Não, não, da Viajando. Graças a você que fez as missões e salvou a minha família. E agora, todo mundo que tá assistindo vai comentar villager. Porque os villagers merecem liberdade. Villager, comenta aí. Ha, é isso aí. Comenta villager, galera. Ih, uh, uh.